Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje tô aqui com a minha mãe de novo pra gente fazer a parte 2 da reação dela aos fãs proibidões, né mãe? Ai, ai, ai. Vamos lá então? Vamos. Foi o que muita gente pediu, é muito linda essa música, é do Pedrinho. Pedrinho eu gosto. Nosso amor. Nosso amor. Hum, no mar eu gosto, gosto do mar. O clipe é bonito. Gostou? Gostei, amei. Isso sim é música. O que? Gostei da música do Pedrinho. Gostou? Tá. Então a próxima música também é bem romântica, que é do Livinho, Bela Rosa. Ai, que visual lindo, hein? O clipe tá 10. Bonito. Gostou? Gostei, amei. Especialmente de um jeito tão sensual Ixi, lá vem. Ai, ai, começou. Vai, vai, pai, acói. Gostou? Gostei, amei. MC Lan, Cala a Boca e Me Mama. Ixi. Que isso? Tão lindo falando besteira desse jeito. Você achou ele bonito? Lindo, um gatão. Lindo, um gatão. MC TH, vidro fumê. Ai, eu gosto dessa música. Ai, parece ser linda mesmo. Ixi, já não gostei. Ixi. Ai, que horror. Tira isso, Nicole. Esse aqui é do TH, tipo ginecologista. Ai, ai, ai. Que horror. Ai, esse é o Inferno. Gente, tira isso, Nicole. Não dá. Essa aqui você já ouviu, ó. Mas a minhota? Hum. Tá certa ela, hein? Ela tá certa, essa aí. Essa mina tá certa. Esse aqui é também do menor do MG. Ponto ação. Hoje nós tá pesado Mandando aquela visão Ganhando ponto ação Se tira, fica perada Se tira, dois, passo a mão Tirou, três, que canavara Quatro, a bunda vai ser Cinco, ela ganha beijinho Seis, ela paga um babão Se tira, sete, pra cima E ela fode, cozin Tira, três, que canavara Quatro, a bunda vai ser Não gostou? Não. Essa não dá. Esse aqui é do Don Juan Chama a novinha pra treta. Esse parece que é a música não, ó. Começou. Começou, meu pai. Eixi. Nossa, essas novinhas Tão demais, né? Ah, que horror. Gente. Como pode, né? Meu pai. Esse maneirinho, Tamara. Começou. Gente do céu. Mas eu tô na Patrícia, não achou minha Tamara. Que que é isso, gente? Tenebrosa. Ai, meu pai. Gente. Vivinho, tenebrosa. Tenebrosa. Essa palavra eu conheço. Que bom, né? Você não botava fé, se tu antes não queria, hoje é ela que não pega. Tá gostosa, né? Tá safada, tá? Tenebrosa, é? Quero ver pecar. Ah, tranquila. Tá gostosa, né? Tá gostosa, né? Ah, tem. Não tem muito pesado, não. Giro louco, do Brizola. Sexta-feira tudo acontece, promete, nós tá na bala. No giro louco, a procura das danadas. No porto é uma louis que tem que ir lá e cato a mão. Vem de vestido sem calcinha, jogando na cara das maloca. MC Karol liga pro Samu. Liga pra quem? Pra Samu. Isso é uma... Quem canta é uma mulher? Pesado, hein? Hum, não tem muito pesado, não. Nossa, que lindo. G15, você foi diferente. Vai, mãe, canta! Eu não. Você acha que eu vou cantar isso? Gente, é muito bom. Gente, é muito, muita... É uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo faz, mas é muito explícito, né? Ó, isso aqui é legal. Nego do Borel, janela aberta. Clip é bonito, hein? Clip é bonito, hein? Ai, meu pai. Tem uma saída pra tudo, né? Muito legal, amor. Gostei. Gostou? Gostei. Então esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, se inscreva no canal e deixe seu like, tá bom? Um beijo e até os próximos. Tchau. Tchau. Tchau.